Uma mulher tem que ser forte, não deve temer poderosos, tem que enfrentar desafios sem calar a voz. Acreditar no futuro, trabalhar pelo seu povo, tem que trazer a esperança de volta pra nós. Heloísa, Heloísa, a coragem e a força que a gente precisa. Heloísa, Heloísa, a verdade e a força que a gente precisa. Heloísa, Heloísa, a coragem e a força que a gente precisa. Heloísa, Heloísa. Heloísa, Heloísa. Heloísa, Heloísa. Legenda Adriana Zanotto